É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vai na piroca amor, tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando atrás Esse é o DJ, esse é ele, o moleque é pra pô Depois do baile, que a alegria continua Leva a novinha pro beck, mano, mano, olhando na rua Leva a novinha pro beck, mano, mano, olhando na rua Leva a novinha pro beck, mano, olhando na rua Leva a novinha pro beck, mano, olhando na rua Leva a novinha pro beck, mano, olhando na rua Leva a novinha pro beck, mano, olhando na rua Leva a novinha pro beck, mano, olhando na rua Leva a novinha pro beck, mano, olhando na rua Leva a novinha pro beck, mano, olhando na rua Obrigado.